Bom dia, pra quem é do dia? Boa tarde pra quem é da tarde? Muito boa noite pra quem é da noite? Aquele é Cláudia Velasco se apresentando pra mais um Passa Passu. Oi turma! E aí gente, animado pra nova aula? Gente, me fizeram uma encomenda de uma bolsa? Eu já fiz essa bolsa, não sei se tem Passa Passu dele não, porque eu não olhei no canal. Mas isso deve ter uns 5 anos, 6 anos mais ou menos. A cliente chegou lá, gente, com a bolsa tadinha, gente, de tanto ela lavar, o tecido já tava até desbotado. Ela falou que queria outra de qualquer jeito. Então, eu vou fazer uma outra bolsa pra ela. É uma bolsa de hexágono, ó, tá? O que que eu fiz? Gente, você pega um tecido de baixo, tecido baratinho, tá gente? Porque esse tecido aqui não vai aparecer, porque ele vai levar esse tecido aqui da frente e o fogo por dentro. Então, quanto mais baratinho for esse tecido, melhor, tá? Vai baratear seu custo. Nós vamos montar aqui, ó, esses hexágonos aqui, ó, de forma que ele fique bem bacana, tá? E eu vou usar pra isso, eu vou usar, ó, a cola pano, tá? Primeiro eu vou montar aqui do jeito que eu achar que deve ser montada, né? Eu cortei esse tecido aqui, gente, ele tem, ó, ele tem um metro, não, quatro, quatro, oito, sete, 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 quatorze, cinquenta, um metro e quatro de comprimento por quarenta e um de largura, tá? Porque cada face vai ter quarenta e sete, meia, quarenta e oito, né? Dá um pouquinho mais, tá? Mas mais ou menos isso, né? O que que eu vou fazer, gente? Eu vou fazer esse lado e o lado de lá, tá? Todo. Depois eu corto ele no meio. Por que que eu vou fazer assim, gente? É melhor do que eu fazer uma banda e depois fazer a outra banda. Porque eu vou ficar com um monte de metade de tecido, entendeu? Então, na realidade, eu vou fazer esse tecido aqui, ele todo assim, ó, no seu comprimento. Vou montar aqui, ó, vou pegar aqui da metade pra baixo, vou montar a padronagem aqui, monto outra padronagem aqui embaixo, tá? E depois eu corto ele. Por quê? Porque se eu for trabalhar com ele assim na máquina, gente, vai ficar muito ruim. Eu tenho que cortar porque eu vou precisar fazer o acabamento aqui em volta, ó. Vou mostrar pra vocês. Pera aí, vou pegar a minha bolsa. Olha, essa bolsa aqui já tá velhinha, tadinha. Tá vendo aqui, ó? Eu fui colocando e depois eu fiz um ponto aqui em volta. Vocês podem fazer um ponto caseado, um ponto de zigue-zague, tá? Um ponto de acabamento aqui, ó, pra fixar o pontinho que vocês quiserem, tá certo? Então, eu vou montar tudo isso, colar aqui tudinho, tá? Porque a gente vai montando assim, gente, depois a gente pega a cola, ó, e vai colocando em volta. Gente, é na beirinha do tecido, não é no meio, tá? É na beirinha do tecido. Você vai fixando as beirinhas do tecido e vai colocando, ó, encaixando hexágono por hexágono, bem juntinho. É um trabalho de formiguinha, gente, mas a bolsa fica muito bacana. Olha essa aqui, ó, só de flores, olha. Tá? Essa aqui eu vou mesclar com o tecido liso. Mas eu vou montar aqui um, 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 uma estampa aqui bacana, tá certo? Então, eu vou montar isso tudo e depois eu mostro pra vocês como é que ficou. Bem, gente, olha só. Fiz esse pré, é, fiz essa pré-colocação aqui, começando assim, olha, tá vendo? Peguei aqui, ó, coloquei um inteiro aqui, ó, com uma ponta aqui e outra aqui. Aí, vim aqui, ó, e coloquei esse aqui, tá? Aí, daqui, eu fui montando e tô terminando esse lado aqui com liso. Tá? Por quê? Aqui, aqui a gente vai entrar um pouquinho com a costura, então vai ficar só uma beiradinha aqui. Se não, eu teria que perder um pedaço de tecido pra lá, um pedaço de tecido pra cá e ficaria ruim, né? Por quê? Porque se, por causa do hexágono ser assim, né? Então, a gente nunca vai ter o tecido, ele, completo. Vai sempre faltar uns pedacinhos, tá? Então, coloquei assim. Já montei a primeira parte. Agora, gente, vou montar a parte aqui de baixo. De forma que esse meio aqui sempre fique com as flores, né? O tecido mais bonito. Porque aqui de baixo pode ser os lisos, porque aqui embaixo vai ser a caixinha de leite. Que a gente vai fazer aqui a caixinha de leite aqui embaixo. Então, isso aqui vai ficar pra baixo. Que é essa parte aqui, ó. Tá? Então, a gente... Vou colocar aqui embaixo os que sejam mais lisos, que não tenha tanto floral. Tá bom? Então, vou colar esse aqui, essa parte aqui. Vou colar essa parte aqui primeiro. Tá? Depois eu pego e faço a parte de baixo. Turma, deixa eu compartilhar, se inscrever, dar like. Tocar o sininho pra ativar as notificações e vocês saberem tudo, tudo que eu posto. Se quiser meus moldes, é só acessar aqui embaixo, ó. Acesse aqui embaixo, gente. Que tem meu WhatsApp, tá? Tem meus grupos, tem o Facebook, tem o Instagram. Tem tudo pra vocês me acompanharem, saberem tudo que eu posto de novo. Tá bom? Então, vou colocar aqui a colinha aqui e já volto pra mostrar pra vocês isso aqui tudo fixado. Gente, o tecido tem que tá passado, tá? Senão, ele vai ficar assim, ó. Meio enrugadinho, ó. Os que não tiverem passado aqui, eu vou dar uma passadinha. Tá bom? Então, essa parte aqui, já coloquei toda, ó. Tá? Agora, vou fazer essa parte aqui de baixo. Tá? Então, centralizei as flores aqui no meio, né? Coloquei aqui, mais ou menos, aqui, ó. Uns lisos aqui no meio, tá? Agora, vou continuar aqui, ó. Com os mais simples aqui, porque isso aqui vai ser o fundo da bolsa. E daqui pra cá, vou colocar os florais. Turma, esqueci de dizer pra vocês, eu tenho essa régua, tá? Que é um hexágono, tá? Vocês podem imprimir aí no computador, tá? Um hexágono e colocar numa cartolina, tá bom? Esse hexágono que eu tô fazendo aqui, ó. Eu tô fazendo pela parte de fora. Ele tem 10,5, tá? 10,5 de tamanho, ó. Tá? Tô fazendo por essa metragem aqui de fora. Então, eu chego aqui, ó. Coloco aqui e simplesmente traço. Depois venho com a... Ou você corta na tesoura, ou corta na régua, do jeito que eu tô fazendo aqui, ó. E vai fazendo os hexágonos, tá certo? Ó. Aí. Tá bom? Pronto, turma, ó. Já fiz. Aparei, tá? Em volta, de acordo com o tamanho do tecido que eu já havia cortado. Gente, se vocês não tiverem tecido inteiro, podem fazer uma emenda, tá? Não esquenta a cabeça com isso, não. Isso aqui não vai aparecer. Então, já tá aqui, ó. Todo ele, ó. Feito direitinho. Agora, vou esperar secar um pouco, gente. Por causa da cola. Vou esperar secar um pouco. E depois vou fazer esse pontinho aqui, ó. Tá? Você pode cortar o tecido no meio, se você quiser, tá? Ou fazer assim inteiro. Aí é com você. Tá? Eu vou optar por cortar o tecido, porque senão vai ficar muita coisa na máquina. E a minha máquina, como ela não é uma máquina industrial, então vai ficar mais difícil de eu fazer, né? Se fosse uma máquina industrial, acho que eu não teria tanto problema, porque a base dela é bem grande, né? Mas a minha vai ficar meio complicada. Então, eu vou cortar esse tecido no meio e vou vir e fazer esse pontinho meu aqui, ó. Tá? Que é um pontinho de união que tem minha máquina. Vocês podem fazer o ponto de zigue-zague, pode fazer o ponto de caseado pra um lado, depois o caseado pro outro. Aí é com vocês. Turma, eu disse pra vocês que ia fazer aqui em volta, mas eu esqueci que tem que colocar a manta, tá? Senão essa bolsa vai ficar muito molenga. Né? Então, eu vou botar... Já cortei aqui, ó. Agora eu vou botar uma manta de um lado e a manta do outro. Vou usar aqui a R1, que é o que eu tenho. Tá? Vou pro ferro. Vou adesivar aqui, ó. A manta, ela é porosa de um lado. A R1, ela é porosa de um lado e o algodão do outro. Então, eu vou pro ferro. Vou colocar aqui em cima. Vou bater o ferro até a cola soltar e aderir ao tecido. Quando eu colocar em pé e ela não soltar, significa que já está colado. Já é? Então, vamos ao que interessa. Turma, deixa eu compartilhar, se inscrever, dar like, tocar o sininho, ó. Pra ativar as notificações e vocês saberem tudo, tudo o que eu posto. Então, ó, corte a manta sempre um pouco maior do que o seu trabalho, tá bom? Bem, turma, olha só. Já passei o pontinho, tá? Olha como é que ficou a parte de trás, né? Fica... Ih, faltou aqui, ó. Vou fazer aqui. Deixa eu ver se faltou algum outro aqui. Não, aqui tá tudo certinho. Ficou faltando esse aqui, ó. Ainda bem que eu virei, gente. Fazer aqui, esse pedaço aqui, ó. Tá certo? E vou acertar. Vou ver o forro. Vou acertar isso aqui e ver o forro. Tá bom? Bem, turma, ó. Cortei, acertei, tá? Depois que eu acertei, ficou com 40 por 47, tá? Aqui, ó. Direitinho, bonitinho. 40 por 47. Vamos reservar esse aqui. Gente, alça. Ou você compra a alça assim, você encapa, tá? Eu já tinha essa alça aqui, ó. Então, vou usar essa alça aqui. Porque é tudo estampado, então não tem problema usar essa alça aqui, não. Olha. Tem até esse mesmo tecido aqui dentro. Vou usar essa alça aqui, ó. Tá certo? Vocês podem comprar a alça ou a alça já pronta. Assim, ó. Que facilita muito o trabalho da gente, ó. Essas alças assim, ó. Facilita muito, tá? Essa aqui ficaria bacana, mas eu não tenho. Só tenho um pedaço, ó. E eu não tenho encontrado dessa alça. Senão, eu colocaria. Tá? Ó. Tem marrom também. Se quiser colocar apenas o marrom, pode colocar. O bege, tá? Essa aqui eu aconselho vocês forrarem, porque suja muito, né? Então, eu aconselho vocês forrarem essa cor aqui, tá bom? Tem preto também, pode colocar preta. Aí, vai dar a cabecinha de vocês, tá certo? Então, como é que eu coloco essa alça aqui, gente? Antes de mais nada, a gente precisa colocar a alça. Ó. Você vai escolher se você quer fazer uma bolsa assim, que ela vai ficar rasa, ou assim, que ela vai ficar mais funda. Porque você vai comer aqui, ó, 5 centímetros no mínimo, tá? Então, eu vou fazer assim. Cuidado que a gente fez, ó, o mais bonito pra cima, não foi? E aqui embaixo vai ficar a bunda da bolsa. Então, vamos colocar a alça aqui, ó. Você vai contar aqui, ó, daqui pra cá, 8 centímetros, ó. E vai marcar aqui, ó, 8 centímetros. Daqui pra cá, a mesma coisa, ó, 8 centímetros, tá? E vamos prender essas alças, ó. Da parte aqui, ó, pra dentro, ó, vamos colocar a alça aqui certinha. E vamos pra máquina fazer um pontinho ali, pra gente... Ah, essa não, gente. Olha eu fazendo M aqui, ó. Ó. E vamos prender aqui. Passamos um pontinho ali na beirada e a alça já vai estar colocada. Tem várias maneiras de você fazer alça, gente. Essa é uma delas, tá? Então, a gente vai colocar primeiro a alça, depois a gente vai colocar o zíper. Então, colocou desse lado, você vem desse lado aqui, ó, também, vê qual lado que você vai querer pra cima. Marca os 8 centímetros pra cada lado, tá? E vai lá e passa uma costurinha. É o que eu vou fazer, tá bom? Bem, turma, coloquei aqui a alça, ó. Tá? Prendi, tá presa, as duas. Peguei o fecho, gente. O fecho, ele tem que ser menor do que o que a gente vai colocar, tá? Aqui, ó. Menor do que o tamanho aqui. Por quê? Porque a gente vai fazer uma emenda. Pra quê? Pra que o fecho não fique preso aqui, ó. E na hora da gente costurar esse canto aqui, ó. Isso aqui fique muito grosso, tá? Aí, cortei um pedacinho de pano de 9 por 6, tá? Dobro ele, ó. Vou fazer uma bainha aqui, ó. Fictícia, tá, gente? Não precisa passar na máquina, não, ó. Vai dobrar aqui. E você vai vir aqui, ó. E encaixar aqui dentro. E passar uma costura aqui, ó. Igual que eu fiz aqui, ó. Tá vendo? Vai ser uma costurinha aqui, ó. Tá? Aí, esse aqui vai ser o prolongamento do fecho, tá vendo? Ó. Aqui. Tá? Aí, quando a gente for passar a costura aqui, não vai bater no fecho. Tá bom? O forro, gente. Eu corto o mesmo tamanho do tecido principal, tá? 47 por 40. Então, nós já temos a parte aqui, já com a alça. Já temos o fecho. E agora, nós já temos o forro. Gente, eu esqueci o nome desse tecido aqui. Daqui a pouco eu coloco o nome dele aí no vídeo pra vocês, tá? É que eu esqueci mesmo. Ele é muito bom pra fazer forro de bolsa. Baratinho. Sai bem em conta, tá? Ó. Nós vamos colocar. Quem souber fazer tudo de uma vez só, gente, faz. Quem não souber, faz igual a minha aqui que eu vou ensinar vocês, ó. Direito do zíper é onde tem o cursor, tá? Pra baixo. Aí, você tem que decidir se você quer que a bolsa abra pra cá ou a bolsa abra pra cá, tá? Essa bolsa aqui é indiferente. Por quê? Porque ela não vai ter bolso externo, tá? Que ela tem que ter um lado, tá? Então, não tem problema. O zíper tá pra um lado ou tá pro outro, ok? Então, nós vamos colocar aqui, ó. Direito com direito. Vamos marcar primeiro aqui, ó. O meio do zíper aqui, ó. Nós vamos marcar bem o meio do zíper aqui pra gente não ter o problema de colocar o zíper errado, tá? E vamos marcar o meio aqui da bolsa também. Aí, o meio do zíper vai ter que bater com o meio da bolsa, tá bom? Meio do zíper aqui. A gente dá um talho. Ó, bem pequenininho do lado de cá e umzinho do lado de cá. Pronto. O meio do zíper tá marcado, ó. Agora, aqui na bolsa, ou a gente faz assim, ó. Só você dobrar, ó. Dobrou, pega a canetinha e você vai marcar aqui dentro. Ou você pode dar um talhozinho, tá? E eu com vocês, ó. Marca aqui. Aqui, ó. Meio da bolsa aqui. E o meio da bolsa na outra parte também. Ó. Tá? Vamos ver aqui se tá certinho aqui, ó. Alça com alça, bonitinho. E o meio da bolsa. Se não, minha filha, a gente vai fazer um monte de N. Tá certinho, ó. Aqui. E as alças aqui certinhas. Beleza. Se não, a alça vai ficar pra lá, tu vai ficar pra cá. Isso vai dar burro com 30, tá, gente? Ó, beleza. Agora, vamos pegar uma parte da bolsa. Vamos pegar o zíper. Direito do zíper pra baixo. Ó. Vamos pegar o meio aqui que a gente marcou e colocar aqui, ó. Juntinho aqui, ó. E prender aqui com alfinete, ó. Meio com meio aqui, ó. Vamos prender aqui. E agora nós vamos passar aqui, ó. Com a sapatilha de colocar zíper. Gente, tem gente que consegue colocar zíper com sapatilha comum. Eu não consigo, tá? Então, eu uso a sapatilha de pregar zíper. E vou passar uma costura aqui em cima. Quem já souber fazer isso tudo de uma vez só, gente. Pega o forro e já coloca aqui, ó. Ó. E passa junto. Tá? Mas eu vou fazer separadamente pra vocês poderem ver. Pronto. Agora nós vamos pegar aqui e vamos passar aqui a costura. Gente, eu não falei pra vocês. Olha. Eu passei aqui, ó. A cor que eu passei aqui é um... Ouro. Tá? Vocês podem fazer aqui. Como é muita cor, vocês podem fazer em bege ou em cinza. Tá? Que não vai ficar saltando tanto. Tá bom? Então, eu passei aqui nessa cor aqui que eu achei que ficou mais bonito. Tá bom? Mas quando você tem muitas cores, você usa a linha bege ou a linha cinza. Tá? Pronto, gente. Eu já passei aqui, ó. Tá? Aqui, ó. Já tá passado. Agora eu vou vir com o forro, ó. Vou colocar aqui em cima. Certinho, gente. Tá? Posso marcar aqui o meio também pra concedir aqui o meio aqui pra ficar beleza. Vou prender e vou passar outra costura. Tá bom? Pronto, gente. Eu passei aqui, ó. Tá? Agora nós vamos virar isso tudo pra cá, ó. Ó. Menos a alça. A alça continua de... A alça também a gente tem que soltar aqui, tá, gente? Ó. Vamos virar tudo pra cá. Ó. Porque nós vamos passar uma costura, gente. Aqui, ó. Nós temos que prender esse forro aqui, ó. Aqui, ó. Bem certinho aqui, ó. Pra ele ficar aqui com acabamento bem bonitinho aqui embaixo, tá? Então, nós vamos prender todo ele aqui, ó. E quando a gente passar aqui a costura, essa alça, ela tem que tá pra cima, tá? Ó. Ela não pode tá aqui, ó. Ela tem que tá pra cima. Ainda vão passar uma costurinha aqui. Você pode passar uma ou duas costuras. Aí é com você, tá bom? Pronto, gente. Ó. Passei aqui, ó. A linha. Tá? Aí, ó. Essa partezinha aqui, ó. Já ficou pra baixo. Tá vendo? Se você quiser, pra fixar mais aqui, você passa uma outra linhazinha aqui, ó. Tá? Um pouquinho mais pra baixo se você quiser. Tá? O que você fez desse lado aqui, gente, nós vamos fazer do outro lado também, ó. Aqui, ó. Direito com direito do zíper, ó. Aí, a alça vem pra cá, tá, gente? A alça volta aqui pra baixo. Vamos fixar ela aqui. Senão, você acaba costurando a alça junto com a próxima costura. Ó. Aí, ó. Direito com direito. Você vai colocar aqui, ó. Gente, quando a máquina passa aqui perto do zíper, você tem que levantar a sapatilha e passar o zíper pra depois você continuar, tá? Senão, você vai ficar mascando ali o tempo todo, tá bom? Ó. Vamos ver aqui direitinho as alças. Se estão batendo aqui, ó. Uma com a outra aqui, ó. O meio aqui certinho. E vamos fazer a mesma coisa, tá? Porque quando a gente abrir, ó. Uma parte fica pra lá e a outra parte fica pra cá. Tá certo? Então, vamos lá. Depois que a gente costura aqui, gente, a gente corta esse excesso aqui, ó. De tecido que ficou, tá bom? Aqui o meio, que eu não marquei. Ah, não. Marquei. Tá aqui o meio, ó. Meio tá aqui. Vamos colocar aqui, ó. Meio com meio. Ó. E vamos verificar se as alças estão todas certinhas. Ó. Essa alça tem que bater com essa aqui, ó. E essa alça aqui, ó. Tem que bater com essa aqui, tá? Senão, fica torto. Bem torto, ó. Aqui, ó. Tá batendo certinho. Aí, vamos fixar aqui. E vamos passar aqui, ó. Uma costura aqui com um pezinho de zíper. Igual que a gente fez, ó. Tá? Aqui, ó. Depois, a gente coloca o forro. Passei aqui, gente. Ó. Agora, eu venho com o forro, tá? E vou prender aqui, conforme eu fiz do outro lado. Depois, eu desviro e passo aquela costura. Certo? Pronto, turma. Fecheclé colocado. Aqui, ó. Tá? Tudo certinho aqui, ó. Feche. Tá colocado, bonitinho. Prendi as alças aqui. Agora, o que eu vou fazer, ó. A parte principal pra um lado e o forro para o outro. Nós vamos acertar aqui. Tudinho. Vamos deixar esse zíper aqui, ó. Meio aberto. Porque nós vamos precisar desvirar essa bolsa. Tá? Então, ó. Vamos acertar tudinho aqui. O forro aqui, a mesma coisa, ó. Certinho aqui. E nós vamos deixar uma abertura. Gente, vocês podem deixar uma abertura na lateral ou uma abertura na parte de baixo. Tanto faz, tá? Sem costurar. Porque é através desse buraco que nós vamos desvirar a bolsa. Só que eu esqueci de fazer o bolso, gente. Como não é tarde ainda pra fazer o bolso, eu vou fazer o bolso aqui, ó. Tá? Vou pegar o tecido agora e vou fazer um bolso, porque eu esqueci de colocar o bolso aqui. Mas não tem problema, não. A gente coloca o bolso aqui agora. Deixa eu ver o tamanho que eu vou fazer o bolso. Olha só, turma. Cortei aqui o tecido do mesmo tecido do forro, tá? Ele tem 56 centímetros de comprimento, ó. Tá? 56 centímetros de comprimento por 18. Por 17 de largura. Ó. Fechei aqui. O que que eu vou fazer? Pra dar uma estrutura nesse bolso aqui, eu vou botar um viés em volta, tá? O tecido já está dobrado. Eu vou botar um viés em volta e ele vai ficar estruturado, tá bom? Aqui em volta dele todinho. Gente, como é que bota viés? Ah, é só virar aqui e botar, gente. Na hora que você chegar aqui no cantinho aqui, ó. Ó. Você não está indo pra lá? Você segura aqui e dá uma quebradinha aqui, ó. Pronto. Já fez o cantinho mitrado. Depois é só finalizar um por cima do outro. Não tem problema nenhum, não, tá? Pode fazer essa coisa grosseira aqui que não vai aparecer nada, não, tá? Então, eu vou colocar aqui em volta e já mostro pra vocês. Então, eu fiz o bolso, passei o viés, medi aqui o meio do tecido, ó, tá? Marquei o meio do bolso, prendo lá em cima, prendo aqui embaixo e passo uma costura aqui, ó. Em cima dessa aqui, ó. Tá? E o bolso já está colocado. Muito simples, né, gente? Foi? Rapidinho. Pronto, gente. Bolso colocado. Então, agora a gente vai fazer, ó. Virar esses dois, esses dois. Certinho aqui, certinho. Certinho aqui, ó. Botar tudo certinho. Deixar uma abertura. Eu vou deixar aqui na lateral, tá? E passar uma costura em volta dele todinho. Pra gente depois fazer a caixinha de leite. Bem, gente. Passei a costura, deixei aberto. Agora nós vamos fazer a caixinha de leite, ó. Vamos fazer a caixinha de leite com cinco. Então, aqui da costura, você vai bater cinco pra cá e cinco pra cá. Ó. Cinco pra cada lado, ó. Em cima da costura. A linha tem que estar em cima da costura. Você faz a caixinha de leite, ó. Tá? Cinco pro lado e cinco pro outro. Ó. O que você fizer desse lado, você faz desse lado aqui também. Porque esses riscos, eles têm que se unir quando você puxar eles na diagonal. O que você fizer aqui no forro, você vai fazer também no tecido principal. Cinco pra cada lado. Ó. Tá? Porque agora nós vamos fazer aqui, ó. Vamos puxar aqui, ó. Ó. Coincidir essas duas pontinhas aqui com essas duas pontinhas aqui. E aqui, gente, nós vamos passar uma costura. Gostou? Dez, né? Gente, quem quiser passar um zigue-zague aqui na beirada, pode passar, tá? Pra evitar que desfie isso aqui, tá bom? Então, o que você fizer aqui, você vai fazer aqui também. Vai marcar oito a partir da linha... Oito não, gente. Olha. Cinco a partir da linha, tá? Aqui, ó. Cinco pra cima. É aqui. Tem que ser assim, ó. Ó. Cinco pra lá e cinco pra cá. E depois vai fazer a mesma coisa. Abrir e passar. Tá? Aí, nossa bolsa vai estar quase pronta. Pronto, gente, ó. Fechei todo o fundo aqui, ó. Fechei, passei a costura, tá? Depois cortei o excesso e passei um zigue-zague. Aqui, a mesma coisa, ó. Fiz assim, passei a costura e passei um zigue-zague. Tá certo? Se quiser tirar essas linhas aqui, você tira. Se não quiser, pode deixar, porque elas não vão interferir em nada. Agora, onde a gente deixou aqui, ó. O nosso buraco. Vamos abrir o fechecleta aqui e vamos puxar a bolsa, ó. Por esse buraco. Cuidado, gente, pra não esgarçar o forro, não estragar o forro, tá? Devagar e sempre. Ó. Pro forro não estourar. Turma, deixa eu compartilhar. Não deixa eu seguir nas minhas redes sociais. Dá like, tá? Diz aí de onde você tá falando pra eu saber até onde eu tô indo. Tá certo? Se quiser meus moldes, é só acessar aí, ó. Embaixo que tem aí, ó. Meus links todos. Como é que vocês fazem pra pedir meus moldes. Como é que vocês ganham moldes grátis. Tá bom? Ó. Soltando aqui as alças pra poder desvirar direitinho, ó. Ó. Aí, ó. Pronto aqui, ó. Tá vendo o fundo como é que fica, gente? Ó. Caixinha de leite. Agora a gente coloca isso tudo aqui, ó. Pra dentro. E vamos acabar de desvirar a bolsa. Ó. Aqui, ó. Tá vendo? Aí, ó. Não tivemos que costurar em cima do zíper. Aqui, ó. Ó. Aí. Viu? Nada de costurar em cima do zíper. Abrimos tudo. Ó. Enfia a mão lá dentro, pelo buraco. Estica tudo. Depois, gente, é só fechar esse buraco que a gente deixou no forro. E a bolsa vai estar terminada. Aí, ó. Tá vendo, ó? A parte lisa ficou aqui embaixo, ó. Como eu falei pra vocês. E a parte, ó. Colorida ficou pra cima, aí. Agora a gente puxa pra fora o forro. E costuramos o forro e a nossa bolsa, aí, ó. Está prontinha pra ser usada, aí, ó. Ó. E aí, turma, acharam? O que vocês acharam da minha bolsa? Gostaram? Um espetáculo, né? Então, é isso aí, gente. Não deixe de me seguir. Não deixe de compartilhar, gente. Já é? Aqui, ó. Coloquei a alça errada, ó. Isso aqui tinha que ficar pra fora. Ficou pra dentro. Quer dizer. É. Não tem problema, não. Na próxima vez, a gente faz direito. Já é, gente? Então, já é, né? Vou ficando por aqui, gente. Um beijo lindo, ó. No coração. Olha que coração lindo. Olha que coração lindo. De todos vocês, eu fui. Mas eu volto.